Olá, povo de Deus! Festa de Santa Rosa de Lima, 23 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 17 até o capítulo 11, versículo 2, e de Mateus 13, 44 e 46. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. É sabido dos inúmeros conflitos que marcavam a relação do apóstolo Paulo com as comunidades de Corinto. A abundância de dons que marcava tais comunidades fazia delas cheias de pessoas disputando entre si quem tinha mais carismas, quem teria mais motivos para se gloriar. Por isso, Paulo é enfático, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Somente nele se encontra o motivo de glória sincero e autêntico. O que passa disso não vem de Cristo. Havia nas comunidades de Corinto pessoas que se opunham ao ministério de Paulo e se apresentavam como apóstolos, mais importantes que ele. Por isso, entendemos quando Paulo diz é aprovado somente aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Porque inúmeras vezes ele teria dito aos irmãos e irmãs dessas comunidades que ele era um enviado, um apóstolo de Cristo, para o trabalho da evangelização, e não um enviado de si mesmo. Ainda assim, Paulo diz que sente pelas comunidades de Corinto um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus tem por elas. E diz que foi ele, o apóstolo, que promoveu o casamento das comunidades com Cristo, a quem ele as apresentou como virgem pura. Neste dia de Santa Rosa de Lima, podemos dizer que ela também se casou com Cristo em igual situação e com fidelidade absoluta. Mateus 13, 44 e 46, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Muito já foi escrito sobre o valor da decisão da vida. Somos seres prensados por escolhas que temos de fazer na vida toda e em todos os momentos da vida. É claro que algumas decisões se tornam mecânicas. E nós fazemos uma série de coisas praticamente mecanicamente, dizendo. Fruto de escolhas já consolidadas na vida. Porém, há decisões que exigem mais discernimento, mais determinação. Exatamente o que marcou o trabalhador do campo que achou um tesouro e o comerciante de pedras preciosas. Ambos foram colocados frente à decisão fundamental de suas vidas. A decisão do trabalhador do campo foi marcada por grande alegria, o que podemos supor também que tenha sido o sentimento que marcou o comerciante de pedras preciosas. Os dois venderam todos os seus bens para ficar somente com aquilo que deveria ser o centro da sua vida. Jesus usa essas duas parábolas para falar sobre o reino dos céus. Os discípulos deveriam compreender que não há nada que valha mais do que o reino. Nossa santa de hoje é padroeira da América Latina, nascida em 20 de abril de 1586 na cidade de Lima, no Peru, e falecida em 24 de agosto de 1617. Era filha da família Flores de Oliva, nobre espanhola, transferida para o Peru. A sua ama, Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa pela incrível beleza que a caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma e, quando, aos 23 anos, recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana. Seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. Ao nome Rosa foi acrescentado também o de Santa Maria, como expressão do seu tenro amor, que sempre nutria pela Virgem, a qual recorria a todo instante para pedir proteção. Quando lemos histórias de santos, não distinguimos bem o real do fantasioso. Mas de Santa Rosa se diz que tinha pai espanhol, mãe natural de Lima mesmo. Que Rosa conheceu a pobreza quando a sua família caiu na miséria por falência nos negócios paternos. Trabalhou arduamente como doméstica na horta e como bordadeira até altas horas da noite. Quando fazia entrega nas casas dos seus fregueses, aproveitava para levar a palavra de Cristo e o seu anseio pelo bem e pela justiça, que na sociedade peruana da época, espezinhada pela Espanha colonizadora, parecia totalmente ofuscada. Na casa paterna, criou uma espécie de asilos para os necessitados, onde dava assistência às crianças e aos idosos abandonados, sobretudo de origem indígena. Desde pequena, Rosa desejava consagrar-se a Deus com a vida no claustro, permanecendo virgem no mundo. Como terciária dominicana, trancou-se em uma cela de poucos metros quadrados, construída no jardim da casa paterna, da qual saía apenas para função religiosa. Ali transcorria grande parte dos dias, dedicando-se à oração e à íntima comunhão com o Senhor. Em 1668, Rosa de Lima foi beatificada pelo Papa Clemente IX e canonizada três anos depois. Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América Latina. Ela é padroeira do Peru, da América Latina, das Índias e das Filipinas. É invocada também como protetora dos floricultores e jardineiros. Contra as erupções vulcânicas também e ainda em casos de feridas ou de brigas familiares. Precisamos das intercessões de todos os santos pela nossa querida América Latina, que há séculos vem sendo vilipendiada pelos impérios de plantão. Nos últimos anos, nosso carrasco se chama Estados Unidos da América, que explora e domina nossos países por meio de financiamento de golpes de Estado. Somos tão sensíveis contra o comunismo, mas não temos igual sensibilidade quando se trata da dominação capitalista patrocinada pelos Estados Unidos da América. Que Santa Rosa de Lima, que tão bem soube dedicar sua vida pelo reino, interceda pela América, tão sofrida, tão explorada. Um beijo no seu coração.